MADOVA 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 como você, mostrou-se, meu querido amor O que você achou a minha mãe, a vida como um grande público Você não sabe que você não tem a contribuição O que você achou a minha vida, você não tem a trésoré O que você achou a minha vida, minha filha, minha filha Eu sou o papá Daniel, porque ele não faz o seu filho Ele vai virar a maluco, todo mundo se sente Ele vai virar a gente, ele vai virar a gente Ele vai virar a gente, ele vai virar a gente A Sud-Africa Mamba, Jero, meu irmão, eu sou o seu filho Ele vai virar a gente Ele vai virar a gente Ele vai virar a gente, ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Eu sou o papá Daniel, porque ele vai virar a gente Música Música Nathali dificile, nathali pite Yabutu kanganga inapungu ya bolingona yu Yabutu kanganga inapungu ya bolingwa yu Mama nike, nolitresi, nebibola, peletima kronja Yabutu kanganga inapungu ya bolingwa yu Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho.